Oh Quero uma vez, e outra vez, e outra mais Quero uma vez, e outra vez, e outra mais Hagamos o amor, amor, ao amanecer Como o padre sol, brilhando-nos Quero uma vez, e outra vez, e outra mais Não iremos a dormir, amor, nem a viver normal Que somos dois, que somos Deus Te daré poemas de oro e luz Violência de mar Quero uma vez, e outra vez, e outra mais Quero uma vez, e outra vez, e outra mais Hagamos o amor, amor, ao amanecer Como o padre sol, brilhando-nos Não iremos a dormir, amor, nem a viver normal Hoje que somos dois, que somos Deus Hagamos o amor, amor, ao amanecer Como o padre sol, brilhando-nos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL